E aí, rapaziada? Amanhã, Palmeiras e Cuiabá, diretor da Alliance Park, transmissão Web Rádio Verdão. Você já sabe, né? TV no Mudo, som na Web Rádio Verdão. E amanhã pode ter novidades na transmissão, hein? Quem sabe, saindo o gol, você entra lá na página da Web Rádio Verdão e vê o gol quase na hora que ele acontece. Olha que beleza. Então, inscreva-se no canal da Web Rádio Verdão, faça parte desse time. Vamos lá, Palmeiras e Cuiabá amanhã. Início da trajetória para ganhar o 12º título. Não é 12º, não. 12º é muito coloquial. E uma dúzia. Dúzia é ovo, é banana. Título tem que ser 12º e a Web Rádio Verdão estará lá. Valeu, muito obrigado a todos e até amanhã.